Olá queridos Graça e Paz, estamos aqui na Alemanha e atrás de mim tem uma construção, é um café e tem a bandeira da Alemanha, a bandeira da União Europeia e tem uma bandeira que é dessa região aqui Baden-Württemberg, região do lago Titici, que é um lago aqui onde os alemães vêm tirar férias a bandeira tem um significado todo especial da Bíblia, por exemplo, quando a Bíblia revela o caráter de Deus ela diz que Deus é Jeová Sabaote, por exemplo, que é o Senhor dos Exércitos Deus é Jeová Nissi, é Deus minha bandeira, Deus é Senhor dos Exércitos, Deus é o Deus que supre, é o Jeová Jirê Deus é o Deus que vai sendo revelado à medida com que a escritura vai aparecendo vai envolvendo histórias do povo de Israel com seu Deus bandeira, nesse caso, é a direção para que o povo de Deus possa avançar quando a Bíblia diz que Deus é a nossa bandeira, diz que Deus é aquele que dá o comando Davi, ele está com muito medo dos seus inimigos porque ele tinha perdido o Zá no evento em que o Zá toca na arca do concerto mas de repente Deus diz para ele assim, Davi não tenha medo assim que você ouvir o som, o som de passo sobre as amoreiras eu entreguei diante de ti os teus inimigos quando você anda com Deus, Deus é a tua bandeira quando você vive uma vida para Deus, Deus se torna aquele que vai à tua frente ele se torna o Senhor dos Exércitos, ele se torna aquele que vence as tuas batalhas convide Deus para a sua batalha, para a sua guerra não ignore isso, não imagine que você pode vencer qualquer tipo de drama, de caos de sofrimento, de dor, sem um convite a Deus, sem um convite àquele que é a tua bandeira Davi deixou isso muito claro, Davi ele tem vitórias extraordinárias tanto no campo pessoal, quanto no campo espiritual ele luta com o leão e vence, ele luta com o urso e também vence ele luta com o gigante e vence pela mão de Mikau, ele derrota 200 inimigos filisteus as moças de Israel cantavam que Saúl matou mil e que Davi matou 10 mil qual é a razão da vitória de Davi? é que o Senhor era a sua bandeira, ele tinha um escudo na sua vida, no seu coração não era a bandeira do Estado de Israel era a bandeira do Senhor dos Exércitos é por isso que ele diz para o gigante filisteus tu vem contra mim com espadas e escudos mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos a quem tu afrontaste ele não está brigando com Satanás porque ele foi afrontado mas porque o inimigo afrontou o exército do Deus vivo se você andar com Deus, querido os seus inimigos virão por um caminho, por sete fugirão se você andar com Deus o Senhor vai ser uma bandeira à sua frente que vai anunciar a tua vitória fique com Deus estamos aqui na Alemanha estou gostando muito de fazer esses devocionais com vocês se inscreva no nosso canal Oswaldo Lobo no Youtube e até a próxima tchau olá queridos graças e paz estamos aqui na Alemanha e atrás de mim tem uma construção é um café e tem a bandeira da Alemanha a bandeira da União Europeia e tem uma bandeira que é dessa região aqui Baden-Württemberg região do lago Tittissi que é um lago aqui onde os alemães vêm tirar férias a bandeira tem um significado todo especial na Bíblia por exemplo quando a Bíblia ela ela revela o caráter de Deus ela diz que Deus é Jeová Sabaote por exemplo que é o Senhor dos Exércitos Deus é Jeová-Nissi é Deus minha bandeira Deus é Senhor dos Exércitos Deus é o Deus que supra é o Jeová-Girê Deus é o Deus que vai sendo revelado à medida com que a escritura vai aparecendo vai 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 envolvendo histórias do povo de Israel com o seu Deus bandeira nesse caso é a direção para que o povo de Deus possa avançar quando a Bíblia diz que Deus é a nossa bandeira diz que Deus é aquele que dá o comando Davi ele ele está com muito medo dos seus dos seus inimigos porque ele tinha perdido o Zá no evento em que o Zá toca na arca do concerto mas de repente Deus diz para ele assim Davi não tenha medo assim que você ouvir o som o som de passo sobre as amoreiras eu entreguei diante de ti os teus inimigos quando você anda com Deus Deus é a tua bandeira quando você vive uma vida para Deus Deus se torna aquele que vai à tua frente ele se torna o Senhor dos Exércitos ele se torna aquele que que vence as tuas batalhas convide Deus para a sua batalha para a sua guerra não ignore isso não imagine que você pode vencer qualquer tipo de drama de caos de sofrimento de dor sem um convite a Deus sem um convite àquele que é a tua bandeira Davi deixou isso muito claro Davi ele tem vitórias extraordinárias tanto no campo pessoal quanto no campo espiritual ele ele vence ele luta com o leão e vence ele luta com o urso e também vence ele luta com o gigante e vence pela mão de Mikal ele ele derrota 200 inimigos filisteus as moças de Israel cantavam que Saul matou mil e que Davi matou 10 mil qual é a razão da vitória de Davi? é que o Senhor era a sua bandeira ele tinha um escudo na sua na sua vida no seu coração não era a bandeira do Estado de Israel era a bandeira do Senhor dos Exércitos